Cheguei! Tem alguma pergunta mais complicada pra fazer? Não, não. Mas essa minha era simples, né? Essa era daquelas simplérimas que eu já tava tendo pra fazer. Você foi a pessoa certa. O bacon, você vai deixar fitar bastante? Ou só até que saia gordurinha? Existem duas formas de fazer também, viu? Puxa! É a receita das duas formas. Existe essa forma aqui que eu vou fazer, que é uma forma rápida, ou existe uma forma mais demorada. Qual é a forma mais demorada? Você vai deixar esse bacon soltar toda a gordura dele. Mas o que você acha que fica mais gostoso? Eu gosto mais dessa forma aqui. Porque aí depois a gordurinha sai aqui, né? Exato. Ele gosta mais da outra, mas faz é. Não, mas é que quando a gente deixa a gordurinha sair depois da carne, ela vem pra massa, aí fica aquela massa bem saborosa ali com gostinho de bacon. Desculpa, a Cate é inteligente, tá? É, eu também. Tem gente que não. O Alex? Ela apontou pra mim? Não, ela apontou pra ninguém. Agora a cebola você corta maiorzinha, né? Isso, eu corto maiorzinha por quê? Porque ela vai soltar toda a água e vai dourar aqui, viu? E a cebola tem um pouco de açúcar também, né? Exato. Que ajuda, né? E se você quiser ela mais picante ainda, aí você pega aquela roxa. Aquela cebolinha roxa é uma delícia. Mas pena que tem dia que a bicha tá cara, né? Não, tem dia... Tem dia que você fala, Jesus! Tem dia que você vai de carro no mercado e deixa a chave do carro no mercado pra trazer a cebola. É. Mas essa semana até que tá mais... Tá um preço bom. O que subiu muito essa semana, pelo amor de Deus, foi o tomate. O tomate já deu uma... O tomate deu uma subida, é? Nossa! Eu comprei a 2,30 esses dias. Então, vai hoje já pra você ver já. Mas foi terça-feira, quarta-feira. Hoje é sexta. É. Ontem já tava caro no mercado. Nossa Senhora! Mas é porque talvez você foi nesse mercado que tem o dia da feira, não? Não, tem. Mas não foi por isso, não. É porque lá é sempre mais barato. Na dúvida, vá perto de meio-dia numa feira que eu quero ver assim. É, mas meio-dia eu tenho que tá aqui, né? Como que eu posso ir pra feira? É verdade, é verdade. Aqui você vai deixar agora dar uma amolecidinha na cebola. Isso, dá uma amolecidinha na cebola. Aí a gente já entra com a batata. Tá. Tem perguntinhas? Tem pergunta. A Marli falou o seguinte, primeiro ela elogiou a massa, que disse que a massa tem um pouquinho de crise de identidade, já que não é pizza, não é torta e não é coisa. É, mas ela é boa. Tá, é uma massa boa bipolar. Ela pode ter uma crise de identidade, mas vale a pena essa crise. Eu posso ser o analista dela comendo, eu sei. É verdade, boa. É boa. Mas a Marli quer saber o seguinte, rola de colocar um ovo nessa receita aí na massa ou não precisa? Rola. Rola sim. Se quiser rola. Mas aí você diminui a quantidade de azeite. Por exemplo, tem duas colheres de azeite, você põe só uma. Tá. Porque o ovo tem gordura também, senão fica aquela massa... Molenga, né? É, exato. Boa, Marli. Eu pensei... Será que eu pensei de pôr um ovo cozido? Quando você falou o ovo, eu pensei de colocar o ovo cozido picadinho. Em cima. No recheio ficou a delícia, hein? No recheio, né? Eu achei que fosse disso. Eu também. Boa. Mais uma perguntinha? Tem uma pergunta já lá na frente do nosso processo aqui. A Cláudia quer saber o seguinte, temos batata na massa. Sim. Isso vai dificultar a nossa vida na hora de congelar essa massa ou não? Não. Vai se você não cozinhar a batata corretamente. Por exemplo, você deixa aquela batata que nem ficou cozida e nem ficou crua. E nem crua. Aí ela vai empretar. Ah, sabe quando ela fica semi cozida? Não é o dente, é um passo antes do dente. Porque o dente é uma batata cozida, mas não tá mole ainda. A crua não, é outra coisa. No centro dela não tá cozida. Por isso que ela fica escura? Exato, ela fica escura por isso. Ah. Porque ela oxida, ela vai continuar oxidando, né? Então se eu colocar a batata bem cozidinha ou ao dente, tudo bem. Exato. Muito bem. O que é esse negocinho que você pôs? Isso aqui é o alecrim e aqui o tomilho. Alecrim e tomilho. Aí isso aqui é que dá aquele cheirinho lá que você viu, Katia. Tá, você usa ele seco ou fresco? Eu gosto do alecrim seco e do tomilho fresco, porque o tomilho quando a gente seca ele, ele perde esse cheirinho de limão que ele tem. Eu adoro o tomilho. E aí ele tá com aquele cheirinho de limão. É o primo rico do orégano, né? É, é uma delícia. Isso no peixe, na batata... É, mas é parede. É mesmo? É parede? Se você olhar a folhinha é parecida. Não, e o cheirinho, cheira pra ser bem. O cheirinho também, ó. Tá bem? Agora... Agora a gente entra com a batata. Com a batata al dente, né? Tá bonita, hein? Então, enquanto você faz a batata ficar bem gostosinha com esse sabor todo, eu já volto. Tchau, tchau.